Olá pessoal, nós estamos aqui na janelinha da serra. Serra Grande. O cenário é esse aqui. Eu vou pegar aqui um quareidão com essa coloração da natureza, que no meu ver, para mim, é a mesma cor, mas a mesma cor não é essa cor. Ela é algo da natureza, vermelho, desenhado, porque de perto não tem muito detalhe, porque precisa acertar uma visão ampla, mas ao lado do outro e lá em cima é uma formação que nem fosse uma mordura mesmo. Sim, Pedro, perdeu a pedra da janela mesmo. Eu acho que eles pintaram, viu? Eu acho que foi pintado. Não é dela não, isso eu acho que foi pintado. Eles pintaram, né? É algo da natureza. Muitos anos eu era menino. Isso aqui, sempre existia. Eu digo assim, será que não foi pintado pelos índios? Vendo pra cá, pode ser. O que é? Porque você vê que ela é uma tinta, né? Tipo uma tinta vermelha. É, mas é algo impressionante. Aí você vê aqui, o detalhe aqui, ó. Esse detalhe aqui que dá o detalhe da janela. Olha, vai olhar aqui. Mostra aqui essa brecha. Essa fenda de pedra aqui, ó. Entendeu? Ela dá essa visão que realmente é um janela mesmo. É. Essa beira menina vinha aqui. O rapaz me chamou. Meu garoto tinha nove anos. Um desvite. Manigou e me digo. Tchau. Não, não pode ser. Desvite. Agora, eu não pedi o pedido suave. Um desvite pincel. Obrigado.